Era pra ser canção de amor Era o amor em versos Era pra ser sobre você e eu E o meu deserto Era pra ser para você Sempre você, pra sempre Era pra poder ficar Eternamente no presente O amor soprou de outro lugar Pra derrubar o que houvesse pela frente Tenho que te falar Essa canção não fala mais da gente Era pra ser canção de amor Era o amor em versos Era pra ser sobre você E eu e o meu deserto Era pra ser para você Sempre você, pra sempre Era pra ser Era pra poder ficar Eternamente no presente O amor soprou de outro lugar Pra derrubar o que houvesse pela frente Tenho que te falar Essa canção não fala mais da gente O amor em versos O amor soprou de outro lugar Eu e o meu deserto Pra derrubar o que houvesse pela frente Tenho que te falar Tenho que te falar Essa canção não fala mais É pra ser canção não fala mais da gente Amém 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 Obrigado.